Quantos homicídios você tem aqui no Guanabara? Seis. Seis homicídios? Quais são? Quais são? Um é o Gleiso. Onde foi o Gleiso? Casa Alameda. Qual Alameda? Casa Alameda Aeroporto. Beleza. E o outro foi o... Lá do Sem Terra. O Sem Terra? Como que é o nome dele? O Maranhinho lá, o... O Buiú. Buiú. O terceiro? O terceiro foi lá no Vale do Sonho, eu não sabia o nome dele direito. Qual rua lá? Foi lá pela Praça da Mala. Da Praça da Mala, beleza. E o quarto? O quarto foi lá no Setor Universitário. E como que é o nome do rapaz lá no Setor Universitário? Não, esse daí foi uma troca, eu vi uma ouvir. O que lugar lá no Setor Universitário? Foi lá na Praça da Praça da Mala. Pera da Praça Universitário? Naquela lá, naquela praçona mesmo. Era o Plávio. Tudo do ano passado? Não, ano passado não. Foi do ano passado pra cá. Beleza. E os outros? E o Diogo? O Diogo foi desse ano passado pra cá. Quantos? Ah, ele nem tem 18. E oi? Oi? Droga? Droga e clínica. Qual que as novidades do homicídio do Diogo? O Diogo é aquele lá do... O menino lá que caguetou ele. O Henrique. O Henrique. O marido da Jéssica? É esse daí, o cagueto lá. Quem mais? O outro ali da Praça, ali ó. Qual a Praça? Aqui no Guanabara. Esses dias pra trás, não foi? Estava sentado lá? Da filmagem? Aquele que matou o pai do cara enganado lá, quem que foi? Foi o Henrique. Foi o Bubu. Tchau.